Agora em relação ao Canu, jogador que foi revelado pelo Botafogo, ele tem 24 anos, tem contrato até dezembro de 2022, ou seja, uma multa recisória também não é tão alta, é um jogador que jogou quase 49 jogos em 2019, fez 50 jogos em 2020, foi titular na conquista da Série B pelo Botafogo, ou seja, um jogador que está no momento, pela idade, também acho que é um jogador super interessante para você contratar, até para poder pensar numa venda futura ali, de repente, para o futebol europeu, mas acho interessante, até a possibilidade de incluir algum jogador do Corinthians no negócio, então isso também seria bom, já que o Corinthians está tentando se livrar de vários jogadores aí, e o Botafogo que acabou de subir, acho que seria interessante pegar algum desses jogadores interessados pelo Corinthians, que disputaram até a Série A esse ano, então acho que é uma proposta interessante, eu acho, gosto do Canu e pelo que a gente tem aqui no mercado brasileiro, seria uma aposta bem válida. O Robert e o Renan são os zagueiros que inclusive participaram de seleções de base, né, seleções brasileiras de base, e esse Beleza é bem visto pelo pessoal que acompanha a base do Corinthians, que avalia lá, o Corinthians que passou por mudanças na base, né, saiu o Carlos Brasil, voltou para o Vasco, a Polêmica e o Siljaça voltou a mandar na base e depois foi negado, enfim, mas a questão é, a gente fala aqui de orçamento para a contratação, que boa parte ele vai para o nove que passa barulho, você até cantou, né, Dona Schordick Mack, vai ser um nove pica, segundo o Corinthians, mas assim, também tem no orçamento a questão da venda, das vendas, e eu questionei isso, né, mas vem cá, o time do Corinthians é time de veterano, não é tipo de, dos reforços, só o Roger Guedes tem valor de venda, vocês não querem incluir passos do João Vitor, que é um ativo no Diego Costa, quem que se escreve assim? Quem tem mercado? E o Corinthians fala, além do João Vitor, mas que está em uma venda, não está precisando de qualquer time local, o Corinthians avalia que Xavier e Rony, apesar de não terem terminado, estão valorizados e podem surgir propostas, ah, não podem surgir propostas, enfim, o Vintinho foi emprestado para o Vasco, pode ser valorizado, então o Corinthians também tem esperança que esses jovens, o Corinthians está querendo fazer um elenco cachecudo, como diz o meu irmão dos cariocas, mais experiente rodado, mas quer dar espaço para a base e avalia que a base pode ser o que faça a roda girar, fazer, não compor o elenco, né, não ser os principais jogadores, entrar no time e também fazer dinheiro, e esses zagueiros, assim, para não serem titulares, mantendo o João Vitor e Gil e tendo o Raul ali como zagueiro reserva, eles avaliam que esses zagueiros estão em condições hoje, de suprir as necessidades do elenco e outra, além da copinha, que será usada para ver quem está em condições, né, o Corinthians tem a primeira fase aí do Paulista, né, para avaliar isso também, já que só vai jogar a fase de grupos da Libertadores em abril e só conhecerá seu grupo no final de março, eu tenho, se não me engano, dia 23 de março. Uau!